Transa News, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Transa News O Elton John tem uma biografia aí muito bacana, né? E canta muito o que você falou, né? Canta muito! Vale a pena, hein? É legal! Rocket Man! Vamos lá, galerinha! Segunda-feira abençoada! Dia lindão, hein, Luciana? Que céu, hein? Lindão! Vento, né? Aquele vento maravilhoso. Só falta cortar a cara da gente no meio. Você olhou pro céu? Só! Viu como é que tá azul? É, quando o vento não tá batendo, né, Chico? Fazendo a gente fechar o olho assim. Eu olhei. O dia tá lindo. Não precisava do vento nem de tá tão frio, mas tá bonito. Não mesmo. É aquele céu azul sem uma nuvem. Você já sabe que vai esfriar mais! É verdade. Olha, assim, você fala, nossa, quando o dia tá assim, pode saber. Vem chuva, vem na gente. Ela é bem frio, vem na gente, viu? É, pra quem gosta. Queremos muito você, hein? Hoje com o convidado aqui na Transamérica. Sim! Hoje a doutora Ana Paula Quinteiro estará aqui conosco. E ela vai trazer também a Henriette Delavecchia com ela. E aí, elas vão falar também sobre qualidade de vida, né? Melhora de qualidade de vida, longevidade. Vai ter a segunda-feira de saúde, bem-estar e qualidade de vida. E o primeiro seminário regional, envelhecer com dignidade e longevidade. O evento acontece nos dias 14, 15 e 16 de junho, aqui em Poços de Caldas, na Urca. E aí, pra aproveitar esse gancho, a nossa enquete de hoje quer saber o que você faz pra envelhecer melhor. Você sabe que você pode participar conosco pelo WhatsApp no 999-79-5825 ou pelo Facebook, facebook.com.br transapó. Eu aplico Botox, faço implante capilar e outras coisas mais. Ah, eu não faço nada, Dino. Tá brincando. Não faço nem creme hidratante no rosto. Gente, não que eu me orgulhe disso, tá? Eu sei que, né? Você não passa protetor, você passa? Passo protetor. Mas é chato passar protetor. Então, eu não gosto. Nesse frio ainda, gente, você não quer passar nada no rosto. Você toma aquele banho quentinho, depois tem que vir com a mão gelada. Não é? Mas tem que passar. Protetor tem que passar, gente. Tem que passar. É, tem que passar. Não dá pra brincar, não. Mas acho que é só isso que eu faço. Ah, não, eu me alimento direitinho. Eu tento manter uma alimentação bacana durante a semana. Final de semana fica meio bagunçado, né, Paula? A gente bagunça um pouquinho, mas faz parte. Eu amo a coxinha. Eu também. Ô, coisa boa. Nossa, olha, quem... Nossa, quem... Em pensar que quando eu era mais nova eu comia de almoço todo dia, gente. Você sabe que eu tô com dois retornos marcados aí. É. E eu não consigo, eu não tenho vergonha. Eu tenho vergonha de voltar. Por quê? Porque eu ganhei peso. Depois que eu machuquei o pé. Ah, mas você machucou o pé, Paula. Você não pode fazer atividade física. Não. Não me cobrar sobre isso. Não. Mas... Não, feijoada light não existe. A feijoada que eu faço é light. É light. Eu tiro realmente a gordura... Eu não gosto de usar. Não gosto daquela leitura boiando na feijoada. Ah, eu também não. Não? Não. Se você ouvir uma orelha de porco lá, eu não vou comer. Tô indo curto. O Chico ama essas coisas. É. E eu gosto do bequinho. Eu só tiro a gordura do bacon. Entendi. Sabe, faço ele fritinho. Você tenta fazer ela mais light, impossível. Mas é que não fica light, mas... Ah, gente. Mas um dia da semana pode, né? Pode. Também a pessoa viver só de dieta não dá, né? Não dá. Então, eu tento me alimentar direitinho e praticar exercícios. Se bem que eu tô faltando. Porque, né? Muito frio. Não tô conseguindo. Tô com muita raiva. Tô com muita raiva. É. Eu tô tranquila. Manda um abraço aqui pro pessoal do Vila Nova Tintas. Em 16 anos do mercado, dando show aqui em Poços de Caldas. E promoção pra semana, hein? Você compra massa corrida, 25 quilos por 40 reais. Tinta acrílica branca, 18 litros, 98 reais. Promoção enquanto durar o estoque. Ali na Doutor Mário de Paiva, 645 no Vila Nova, 3712-7050. É só falar com a equipe Vila Nova, hein? Grande. Olha, Chico, vale a pena. Atendimento. Tem tinta automotiva. Tem tinta industrial. Todo tipo de tinta. Tem. Tem tinta imobiliária, né? Enfim. Liga lá que eles entregam. 3712-7050. É. Hoje tem signo aqui no Transa News. Hoje tem signo. E hoje posso falar? Uma coisa muito bacana, gente. Copa do Mundo de Futebol Feminino. Maravilhoso, hein? Brasil arrasou, gente. Olha, estreou lá com o pé direito. Cristiane matou a pau. Três golaços, entendeu? E não fizeram mais porque cabia mais, viu? Mandaram muito bem as meninas ontem. A gente tem que falar isso. Principalmente por causa das dificuldades que todas elas enfrentam para estar lá, né? Nem sentimos falta da Marta. Nem sentimos falta da Marta. Beleza. Tipo assim, as meninas entraram pra jogar mesmo. Você vê, dá uma diferença gritante. Eu li muito isso na internet, né? Quem que entrou de salto alto. Achei super bacana esse trocadilho. As meninas entraram, assim, super bem. A fim de jogo mesmo, assim. Então, a gente tem que falar e dar os parabéns pras meninas, pra Cristiane em especial. Três gols. Você sabe que a Cristiane já é a terceira maior artilheira de seleção brasileira, né? Ela já é a terceira? Ela é a terceira. A primeira é a Marta. Gente, vejam bem que coisa, né? O país do futebol, a maior artilheira de seleção brasileira entre homens e mulheres é a Marta. 103 gols. Uau! Eu fico super feliz de noticiar isso, de dar um orgulho absurdo. O segundo lugar é o Pelé, acho que 93 gols. E a Cristiane com 83 agora. Mas a Copa do Mundo tá só começando, né? Então a Cristiane tem chance aí de empatar e fazer até mais. Temos aqui a nossa representante da ala feminina. E elas estão de mal. A Globo ontem também, com uma comentarista. Super legal, tá tudo muito bacana. Só tá faltando uma narradora, né? Que ainda é o Galvão que tá narrando. Mas as meninas, a Carol Barcelos tá fazendo a cobertura. Adora a Carol. Tá em campo, também adora a Carol. Tá muito legal, gente. Olha, vale muito a pena. E a gente tem que noticiar mesmo. Muito legal. E ó, eu vou aproveitar então. O próximo jogo do Brasil é no dia 13. Contra a Austrália. A chave do Brasil é uma chave bem difícil, bem pegada. E depois o próximo, no dia 18 do 6, Brasil e Itália. A Itália ganhou da Austrália ontem por 2x1. E a Austrália que desclassificou o Brasil na última Copa. Isso mesmo. É, então, duas pedreiras e assim, tipo, tem um quê de revanche, né? Porque o Brasil vai querer ganhar da Austrália, né? E eu boto muita fé que essas meninas vão longe nessa competição. A Austrália é uma pedreira, hein? É uma pedreira. Mas perdeu da Itália, né? Já vem e perdeu por 2x1. A Austrália é uma pedreira. É, desclassificou o Brasil na última Copa. E os Estados Unidos é o time que mais ganhou, né? É. Inclusive é o último campeão da Copa de 2015. É uma pedreira, diga-se de passagem. É, não é fácil não. Mas as meninas estão com tudo. Você falou das narradoras. A Fox Sports hoje tem um time feminino. Tá todo feminino? Tô todo feminino. Tem narradora. Eles fizeram, ano passado, uma seleção. Foram três narradoras que passaram, né? Foram várias inscritas, na verdade. E hoje eles estão, eu não sei, não me lembro o nome aqui. Agora me perdoem, mas são três narradoras e tá demais a Fox também, viu? Muito legal. Eu acho super... Você vê que é uma... Pra muitas pessoas é bobagem, mas olha quantas pessoas estão indo na esteira aí, né? Por isso que é importante a gente falar, a gente ressaltar e parabenizar demais. Porque só quem tá lá sabe das dificuldades e tá levando uma galera junto, entendeu? Tá apoiando aí várias mulheres que merecem. Que ninguém tá ali de favor, não, gente. Ninguém tá ali porque é mulher, nem nada disso. Elas estão ali porque elas têm competência, têm capacidade e fazem tão bem quanto ou até melhor. Mandam bem demais. Quem manda bem também é o aplicativo Primeira Mesa. Você que tá ouvindo a Transamérica, preste muita atenção porque o aplicativo Primeira Mesa tá com a campanha sensacional. Quer pagar metade do preço nos melhores restaurantes da cidade? Primeira Mesa é um aplicativo que te dá 50% de desconto em todos os pratos e sobremesas do seu restaurante preferido. E pra começar a usar é fácil. Você baixa o aplicativo no celular, faz o cadastro, escolhe o restaurante e selecione o dia e o horário da sua preferência. Depois é só reservar pra ter seis pessoas. Já pensou que bacana? Atendimento rápido, lugar reservado, sem filas e com 50% de desconto é só no aplicativo Primeira Mesa. Baixe agora e tenha uma experiência de primeira. Ontem também teve Caldense, Luciana. Caldense dando show também, hein? É, Caldense, que campanha, hein? Ganhou, fechou aí a primeira fase sem nenhuma derrota. Sem nenhuma derrota, impressionante. Muito legal, muito bacana também. Que orgulho da Caldense. E nós já temos os jogos definidos da próxima fase, hein? É, quem que é Caldense pega agora? Segunda Fá agora, meu amigo, agora é mata-mata. Agora não tem brincadeira, não. A veterana joga já no próximo domingo, já está definido. O adversário é o Ituano. É, Ituano, não tem o horário desse jogo ainda, mas já é no próximo domingo, dia 16. O adversário é o Ituano, Caldense e Ituano. Então, dia 16, primeiro jogo em São Paulo. Caldense decide em casa porque teve a melhor campanha. O jogo de volta é no dia 23 de junho também. Então, 16 de junho, primeiro jogo, Caldense e Ituano. 23, o jogo da volta. Tomara que a Caldense consiga, né, Luciano? Um bom resultado lá fora de casa. Eu estou apostando muito na Caldense também, Paulo. Também. Eu acho que eles estão com um time muito bacana e tem tudo para ganhar e subir, né? É, lembrando que tem patrocinense também aqui do nosso estado, né? Patrocinense classificou também, fez uma boa campanha e vai decidir em casa também. Todos os jogos acontecem na próxima semana, tá? É jogo de ida e de volta nessa fase, é legal. A Patrocinense joga fora contra o Juazeirense e decide lá em patrocínio no domingo, dia 23 também. Boa sorte, né? Boa sorte, a equipe da Patrocinense. Boa sorte. Muito mais para a Caldense, Paulo. Ah, para a Caldense a gente está encantado. Está fazendo um campeonato assim, irretocável. Sabe quem canta essa música, Garantico? Hã? Que é esse cara? Grande Galvão lá da RGB. Galera, a gente voa, né? É, o Galvão não sabia. Sabia disso? É não. É, o Alain, Galvão, toda a equipe. Que legal, que joia. Escuta aí, Galvão, manda um zap aí, meu grande amigo. Galvão está sempre ouvindo a gente. Galvão, é. Grande amigo. Que legal, gente. Ó, a gente está falando aí de gol e de mandar bem, um timão. Então a gente vai falar também de um outro timão aqui de Poços de Caldas, viu, gente? Porque agora ficou fácil tirar a CNH. É, a gente está falando da outra escola Bolão. Eles têm um cartão Bolão que você pode parcelar todo o seu processo de habilitação, exame médico, psicotécnico e toxicológico em até 10 vezes sem entrada. Isso mesmo, galera. 10 vezes sem entrada. E tem mais. Você também pode parcelar o seu IPVA e as multas que estão atrasadas. Tudo em 12 vezes. Então, gente, está esperando o quê? Vá até a autoescola Bolão e faça o seu cartão. Ele fica pronto na hora. Olha, a autoescola Bolão fica na rua Rio Grande do Norte, número 418. O telefone é o 3722-2799. Demais, hein, Lu? A autoescola Bolão. Sabe, encontrei, encontrei, encontrei com o pessoal da autoescola Bolão na semana passada. É, que legal. A gente está falando de time, de coisa de qualidade, né? Tem que falar da Bolão, né? Encontrei com a Célia, inclusive, minha grande amiga. Estava lá na fisioterapia também, de castigo comigo. Estava de castigo comigo. Estava de castigo comigo. Gente, está todo mundo contundido. Beijo, Célia. Falando em contusão, a seleção masculina fez um amistoso também, né, Paulo? Boa, muito bem lembrado, hein, Luciana? É, Neymar. Parece que não está fazendo falta, não. Os meninos estão jogando direitinho, então, não. Está certo que é uma seleção, né, gente? Catara, agora Honduras, né? É, não, são adversários fraquíssimos, né? É, não dá pra... Mas, assim, dá pra você ver mais ou menos o entrosamento dos meninos em campo, a vontade de jogar, né? E eu fiquei animada com a seleção masculina também. Tomara que faça uma boa campanha, né? Tomara. É, o Richarlison fez um bom jogo, né? Estava jogando muito, já há muito tempo, né? Fez aquele, o Thiago... Como é que é? Esqueci o nome dele. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, bacana também. Gabriel Jesus. Está sendo muito criticado no Barcelona, né? O Felipe Coutinho, mas está bem. Então, também é uma oportunidade. Porque, gente, querendo ou não, a seleção brasileira é uma vitrine, né? Então, eu estou achando que esses meninos estão com essa vontade aí. E isso faz diferença, né, Paulo? Com certeza. Estão indo pra cima com tudo. Essa é a mais pura verdade. Bacana. Muito legal. Daqui a pouco tem signo também, hein? Tem signo. Tem signo também. Eu dou um recado. Tem signo. Ainda nesse bloco tem o Balão da Lu. Queremos ver a assertividade. Eu acho que funcionou melhor. Foi. Eu só não gostei de você ter escolhido o Galo, porque deu ruim pra mim. Mas eu falei que o Santos ia ganhar na fila. Foi muita maldade. Foi muita maldade aquilo. Preparem-se, porque tem signo na sequência. Mas antes, tem recado da SuperSeg pra você aqui na Transamérica. A SuperSeg é uma empresa genuinamente postos caldense, que atua há 10 anos no mercado de segurança e automação. Tem monitoramento 24 horas e você acompanha tudo pelo celular. A SuperSeg Chiquão tem cercas elétricas, câmeras, alarmes, informática de redes e automatização de portões. Sem contar os interfones e sensores. É tudo, né, Luciana? Que a gente precisa pra ter a casa ali em segurança. E a gente ficar tranquilo, né? Não é? Tem coisa melhor que isso? Não. Quando você liga o alarme... Hoje em dia não tem jeito. E eu adoro ligar o alarme pra dormir. É. Eu não ligo o alarme pra dormir mesmo. Eu sou maniado demais. Mas é aquela tranquilidade. É tranquilo, né? Você dispara o alarme. Só que quando dispara também, você perde a resta da noite. Às vezes dispara sem querer, né? Porque às vezes o cachorrinho vai, o gato vai. Que eu tenho cachorro e gato em casa, né? É. É. Passarinho. Passarinho eu já não tenho, mas cachorro e gato... É. É. Não dá muito bom, não. Liga lá, faça um orçamento sem compromisso no 3537123807. Tem o site também, www.supersegue.com.br. Segue com dois Zs, tá bom? WhatsApp 998536119. Supersegue, parceira aqui do Transalíos. Mudando de futebol, daqui a pouco a gente volta pro gramado. Intervalo aqui agora, entre o primeiro e o segundo tempo. Vamos trazê-los astros à tona aqui na Transamérica. É, vamos começar por Arias. Arias. É, a semana movimentada com a lua crescente em virgem, que sinaliza a necessidade de mais ordem na rotina. Portanto, trate os assuntos cotidianos com mais paciência. Hum. Paciência e ordem, hein, Arias? Pedido é paciência pra essa manhã. É. Vamos ao signo de touro, hein, Amanda Negrini. Prepare-se, porque faça uma lista dos contatos que você cultivou nos últimos tempos. Eles fornecerão a base de uma empreitada importante na área profissional. Nervosismo na vida íntima. Respire fundo. Hum. Que profundo isso. Que profundo. Respire fundo. Gostei, hein? É. Gostei. E gêmeos, vamos ver o que tem pra gêmeos. A conjuntura astral desta semana promete bastante oscilação nas relações profissionais e pessoais. Tudo gira em torno de expectativas erradas e falsas promessas. Confira informações. E gêmeos, atenção aí. É pra checar, hein? É pra checar. Jornalista, então, a gente fala cheque três vezes. Três vezes, porque olha, tá falando aqui, ó, expectativas erradas e falsas promessas. Muito bem, estenda sua mão, você de câncer, porque é hora. de abrir a sua vida aqui na Transamérica. Talvez você esteja apreensivo com detalhes demais e seus planos acabem ficando chatos por causa disso. Sem organizar tudo, vamos seguir em frente. Saiba que este não é um tempo de improvisações, nem de sorte. Tá vendo só? Olha. Não é pra improvisar, não. Não é hora de improvisar. Nossa, o horóscopo tá bravo essa semana, né? Tá puxando a orelha da galera, né? Eu acho que eu não vou nem ler o meu daqui a pouco. É, pessoal, semana aqui pra ficar atento, hein? Daqui a pouco tem leão, daqui a pouco tem virgem, libra e escorpião. É isso, Luciana? É isso mesmo. A gente conta tudo aqui na Transamérica, você interage conosco. Hoje tem enquete no programa. Hoje tem enquete. A enquete quer saber o que você faz pra envelhecer melhor. Opa, conta tudo, hein? Alimentação, a Luciana já deu um toque aqui que é bacana. Atividade física. Atividade física. Tem gente que usa os creminhos também. E tudo é válido. Hoje em dia, isso faz uma diferença do nada. Mas, e tem que fazer mesmo. É que nem eu falo, a tecnologia tá aí, a medicina tá avançando. Expectativa de vida de nossa, nossa, também tá aumentando demais. Que bom, vamos aproveitar tudo que tem, né? Eu não conheço ninguém mais cremosa do que a minha mãe. A minha mãe usa creme pra tudo. É, faz muito bem ela. Ela tem uma sala só de creme. Ela deve ser super cheirosa. É cheirosa demais. Ai, que linda. Tem uma música linda, tá ouvindo, lá em Camp. Campest City. Campest City. É, bora descer a serra, hein, Chicão? Vamos lá, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Tem música, a gente volta daqui a pouco com o Bolão da Lu, pra não atrasar muito. Tem mais signos também na abertura. Tem a sua participação. Essa semana tem prêmio, Lu? Essa semana, até o momento, é aquele prêmio de sempre, né? A nossa companhia maravilhosa. O que é mais que isso? Não é maravilhoso? O Romário tá falando que ele pratica futebol e tenta se alimentar da melhor maneira possível. Muito bem, Romário. É... Dá até risada, Chico. Dá risada pra mim. Joga futebol, tem nome de craque, Romário. A Lucelena falou que ela tenta comer coisas saudáveis, mas não gosta de fazer exercício, não. O Benedito falou que ele se cuida em todos os sentidos, principalmente a saúde dele. Bacana. Gostei. É. Tem bastante participação aqui, já já a gente lê mais. Agora, o Romário falou que joga futebol. Falou. Falou que joga futebol. Ele falou assim, Paulo Marcelo tem cara de que tira o miolo do pão francês, tira a gordura da picanha e outras coisas mais. O Romário disse. Na verdade, eu nunca comi picanha na minha vida. Falou. O Romário nem picanha ele não come. Eu não sei que gosto tem picanha. Bom, o gosto é bom. Posso te adiantar. Eu gosto de o filé de tilápia. Bom também. Bem grelhadinho. Isso eu gosto. Chico Azor já gosta da picanha. Eu não gosto. Você sabe que o Romário, sexta-feira, Luciana, sabe o que ele fez? Ele mandou uma mensagem lá no grupo da Transamérica com os croissants saindo do forno quentinhos. Ah, Romário, você tá devendo isso pra gente aqui, hein? Tava bonito os croissants, viu? Nossa, Maria, eu amo croissants. Nem pra mandar croissants pra gente semana acabada. Nossa, se puder colocar uma Nutella dentro. Nossa, manda um croissants doce. É bom mesmo o croissants com Nutella. É bom mesmo. Pão é minha perdição, Paulo. Nossa, você também. Pão. Pães especiais. Qualquer um. Aquela fermentação natural. Mesmo o pão francês mesmo, eu sou apaixonada. Você me deu uma boa ideia hoje, hein? É. Vamos ao intervalo. Oh, daqui a pouco eu conto. Prepara aí, galerinha. Daqui a pouco a gente volta contando com a sua audiência aqui nos 90,3 para mais de 50 cidades do sul de Minas Gerais e também o estado de São Paulo. Pra começar bem a semana, tem que começar com o tanque cheio, não é isso? É. Bora abastecer com o posto alto da serra, então? É. Passa por lá com a sua caranga, abastece, enche o tanque e viaje tranquilo. E com o melhor de tudo, economizando. Quem que não gosta de economizar? Fala pra mim, Luciana. Hoje em dia é obrigatório. Não é verdade? Tem que economizar. O posto alto da serra é referência aqui em Poços de Caldas. É sem sombra de dúvidas o melhor preço da cidade. Vale a pena, hein? Um abraço aqui pro posto alto da serra. Muito obrigado pelo carinho aqui com o Transa News. A gente volta daqui a pouco. Tocando barco até o meio do dia. Até já. Foi? 10 América. Foi? 10 Transamérica. 10 e 23. Foi sim. Foi baixo. Foi baixo. Queremos ele no Facebook. O que é que é pra ele fazer, ô Chico? Pra ele trabalhar. Trabalhar. Aliás, eu quero... Como que é ganhar de você, Francis, no horário? Daqui a pouco ele vai pro ar também. É. É muito bom ganhar dele nesse horário, viu? É muito bom, é muito bom. Sabe o que é bom também? O que é bom? É bom também, gente. Ó, dedetização, tá? Ah, boa. E aí, quando você for pensar em dedetizar sua casa, não tenha dúvidas. A melhor dedetizadora da cidade é a Dedeminas. Eles são especializados no controle de pragas, limpeza de caixa de água e combate a fombos e morcegos. E o mais bacana é que eles utilizam somente os produtos de uso autorizados. São produtos que não agridem o meio ambiente. É, eles atendem residências, condomínios e empresas de postos e região. Eles oferecem orçamentos sem compromisso. Então, você pode agendar agora mesmo uma visita e manter a sua família segura dos insetos. O telefone é o 3714-0287 ou por WhatsApp no 99212-2879, Dedeminas, Dedetiza. Sou fã, você sabe que eu tava com umas... Eu tenho grama lá em casa, aparecem muitas aranhas nas gramas. Aparecem, aparecem lá em casa também. Eu chamei eles lá. Tenho um pouco de pavor delas. Chama eles, porque é rapidinho. É rapidinho, né, Paulo? Nunca mais apareceu. É uma coisa... Inseto, de maneira geral, eu não gosto de nenhum. Eu também não. Verdade seja dita. Principalmente rato. Rato, você gosta de rato? Deus me livre. E sapo? Também não. É terrível. Bonitinho lá no cantinho deles. É. Não precisa invadir minha residência. Concordo plenamente com você. Eles lá no cantinho deles. A gente não vai matar eles, não. Não é isso. A gente só não quer que eles entrem no nosso cantinho, né? Muito bem. Olha, só quero dar um abraço aqui na Lucrece. A Lucrece tá ouvindo a gente, tá assistindo, na verdade. Tá pela TV Plan, no canal 4751 em HD. É tanta coisa que a gente não come. Não consegue, né? Não consegue, é. Muita gente. Obrigada, viu? Obrigada a todos pela participação. A gente perguntou hoje na enquete, Paulo, o que o pessoal faz pra envelhecer melhor. O Alcino falou que ele procura ter uma alimentação saudável e também faz caminhadas. E também tenta não se estressar muito. Muito importante. Valeu a dica, Alcino. Muito importante. O Romário, só de sacanagem, gente, ele mandou as fotos aqui das baguetes que ele tá fazendo. Duvido, duvido, duvido que você é homem de mandar uma baguete via mototáxi. Desafia, desafia, Paulo. Eu também duvido, Romário. Eu duvido. Eu duvido. Eu também. Você não é homem pra fazer isso? Você não é macho pra fazer isso? Fazer isso, é. Hã? Foge, o casal paga. Você paga o quê, Chico? O mototáxi? O trânsito? Você vai pagar a mototáxi e a baguete? É. Então, vamos encomendar a jaqueta pagando. Pronto. Você quer o sabor, Luciana? Não sei do que tem aqui. O que tem? Coloca essas, presunto, calabresa e queijo. Hum, pra mim pode ser de queijo. Pode ser também. Pra mim, eu quero de calabresa. Se não tiver cebola. Se tiver cebola, você manda só de presunto. Chico, você quer qual, já que você vai pagar mesmo? Hã? Queijo também. Queijo. Chico tá junto comigo. Romário, você manda ela crocante e quentinha, tu ganha bônus com a gente, tá? Ganha bônus. Muitos bônus, Romário. Muitos bônus, Romário. Não faz isso não, Romário. Ai, meu Deus, água na boca agora. Nossa, tão lindas as baguetes do Romário, verdade seja dita, tá? Nossa senhora. Baguete é elogio nosso, né? Olha lá, ele tá dizendo, respondeu. O Romário tá junto com a gente aqui. Falou que só à tarde. Só à tarde, Chico. Mas como assim? Ele marca esse negócio agora só põe à tarde? É, elas tão preparadinhas ali, de verdade. É, elas tão bonitinhas ali. Ele vai colocar no forno mais tarde. Nossa, gente, que maldade. Tem que esperar crescer o Chico que tá falando. Tem que esperar crescer. Ó, os ansiosos aqui, nós dois. Não, nós estamos passando mal de fome. Tá aqui, a gente come até crua do jeito que tá ali, viu, Romário? É a galera que tá faminta hoje. É bem isso mesmo. Vamos aos signos, hein, senhor? Vamos aos signos, vamos. Preparem aí, porque tem mais quatro signos chegando aqui na Transamérica, junto da Carolina e Tur, hein? Um abraço, Tidelei e toda a equipe. Hoje, segunda-feira, é dia de ir pra samba. Hoje é dia, gente. Delícia, hein? Bom demais. Ai, minhas férias tão chegando. Eu vou de Carolina e Tur numa segunda ou na dessa. Você vai, Paulo? Ah, você manda foto. Faz um link pra gente. Vou, vou mandar um videozinho pra vocês. Ai, que legal. Junto da Carolina e Tur. Vamos ver se eu não vou fazer isso. Adoro. Gente, tem a excursão também pra quadragésima sexta-feira do Bordado de Ipitinga. É dia 13 de julho, saída aqui de Poços de Caldas. Ipitinga, pra quem não sabe, é a capital nacional do Bordado. Vale a pena. Entre em contato com a Carolina e Tur. Recebe o seu lugar na quadragésima sexta-feira do Bordado de Ipitinga, na 6.390, sala 13. É, só falar. Passa lá fora em nosso nome. Assis, 1390, sala 13, 3722-7441. É Carolina e Tur. É parceira da Transamérica. Tem mais signo aqui no Transa News. Tem mais signo. Agora câncer. Vamos ver se câncer vai levar pro chão de orelha também. Boa. Olha, talvez você esteja apreensivo com detalhes demais e seus planos acabem ficando chatos por causa disso. Teve puxão de orelha. Sem organizar tudo, como seguir em frente? Gente, saiba que esse não é um tempo de improvisações e nem de sorte. Nada de improvisar, hein, câncer? Vamos se organizar. A semana é pra semana. É uma semana pra organizar as coisas, hein? É, organizar, gente. Vamos lá. Olha só o signo de leão, hein? Preste atenção você, leonino. Começa nesta semana um cenário astral que exigirá mais de todos. A você cabe fazer o papel de mediador entre pessoas geniosas e teimosas. Decepções precisarão ser enfrentadas. Olha, bacana. Que isso, hein? Vamos lá, virginianos. Inquietude e nervosismo estão no cardápio de hoje. Ao olhar mais para si mesmo, perceberá como um sócio, parceiro ou cliente está negligenciando as suas necessidades. Enganos finalmente serão revelados. Gente, tá pesado o horóscopo. Que isso, hein? Cuidado, olha lá. Alguém aí está negligenciando as suas necessidades. Muita atenção. Vamos ao signo de leão agora, hein? Organismo sensível e delicado pede o início de semana regrado. Alimente-se bem e de forma saudável, evitando exageros. Não ligue para cobranças alheias. Faça o que está ao seu alcance. Sensacional. Tem a ver com o nosso tema, inclusive. Tem a ver com o nosso tema. E o que fazer para envelhecer melhor. E aquele telemarketing que ligar cobrando, você desliga a cara dele, tá? Que eu sei que você está pedindo. Eu acredito. Nossa, gente, como é chato, não? Como é chato. Mas sabe o que não é chato? O amor está no ar. Legal. Semana do dia dos namorados, gente. E aí, já compraram um presentinho? Já comprou, Paulo Marcelo? Ainda não. Chico Azor. Chico Azor até virou pro lado, assim. Gente, ele disfarça. Ele dá a cara disfarçada e fala, já comprou? Faz o presente. Ah, ele faz o presente. Esse tem qualidade. Não, mas o que é feito, para mim, tem um valor maior. Olha que coisa bonita. Chico Azor, quase que eu chorei aqui agora. É um ântico e incurável. Chico Azor, né? Ele vai fazer um presente com as próprias mãos? Com as próprias mãos, Paulo Marcelo. Agora vai ficar difícil competir com ele. Você acabou com a minha vida essa semana, Chico. É, e já que o amor está no ar, se você ainda não comprou o presente e estiver em dúvida em qual presente dar para o seu amor, a Arte Pell te ajuda, viu? Presta atenção. Lá, eles têm um buquê com as maiores tendências de papelaria, como a caneta estábulo, a caneta brush, caderneta e muito mais. É isso mesmo, gente. Um buquê de canetas. E sabe quanto? R$ 79,90. Não dá pra perder, né? A linha completa de presentes, como canecas, porta-retratos, garrafinhas, está tudo lá na Arte Pell. Então pode tornar o seu dia mais especial, é só ir lá na Arte Pell, tá? São duas megalojas, uma na rua Cis Figueiredo, número 674, e a outra na rua Rio de Janeiro, 121. Pode seguir o Instagram também, arroba Arte Pell Papelaria, pra você ver todos os produtos e é muita coisa, hein, Paulo Marcelo, que eles têm lá. São duas megalojas mesmo, pessoal. Dá pra ir e não tem como sair sem o presente do seu amor. Adoro Arte Pell, hein? Eu também sou fãzona. Um abraço ao Marquinhos, gerente Arte Pell. Tudo de bom, hein? Vamos ao intervalo? Olha, eu prometo que na volta tem o Balão da Lua. Ai, gente. Gente, mas olha, eu acertei mais falando que eu ia errado, que quando eu tento falar que eu vou acertar. Eu já olhei, eu acho que você deu uma bobeira muito, se você tivesse feito a loto, como que chama, loto maníaco? Não, como que chama lá o da esportiva? É, eu tinha ganhado? Você teria acertado. Arrasei. Olha, você estaria milionária nesse momento. É. Estaria milionária nesse momento. Gente, aqui pra frente é só bolão reverso, tá? Eu falei uma coisa, faz outra. Bora para o outro lado, hein? Daqui a pouco a gente volta aqui no TransaNews, até já. Trans América, 10h39. Coisa boa. Lindo e gostoso. Lindo e gostoso, com certeza, hein? Continua a campanha também, hein? Diz que entrega, sem pagar nada. R$ 34,14,92. Você paga só a pizza, tá? Entrega não. R$ 34,14, 92,00. Você compra uma pizza e ganha uma Fanta Guaraná, um litro e meio. Compra duas pizzas, ganha uma Coca-Cola, dois litros. Nós fomos gravar na quinta-feira lá, e aí eu fico observando a movimentação, né? Ah. E você sabe que a cabana só faz mídia com a gente. É. E aí eu fico, as pessoas param e perguntam. Qual que é a da campanha? Ah, é essa aqui que leva o Guaraná na faixa? Ah, que legal. Eu fico ouvindo o pessoal perguntando lá. Super bacana isso, né? Lá no drive. O pessoal rodando e perguntando. Qual que é? Sinal que o pessoal tá ouvindo a gente. Sinal que o pessoal tá ouvindo a gente, hein? Muito bom. Comprou uma pizza, ganha uma Fanta Guaraná, um litro e meio. Comprou duas pizzas, ganha uma Coca-Cola, dois litros. Trinta e quatro, quatorze, noventa e dois, zero, zero. Cabana Pizzaria. Agora também na Zona Leste, sempre com a loja tradicional. E olha, tem brinquedoteca. Ui, isso é bom, hein? Tem. Criançada se diverte lá. Sucos, o chupa é maravilhoso. Que mais? Cardápio variado. Variado. Você falou da picanha. Tem uma picanha na chapa maravilhosa lá. Maravilhosa. Naquela que vai fritando na chapa. Ui, que delizinho. Batata frita. Feijoada aos domingos. Tem peixinho também que você gosta? Tem peixinho. Sempre estou lá, né? Sempre estou lá na cabana. Pizzaria. Parceira aqui do Transa News. Grande abraço, André. Ligue trinta e quatro, quatorze, noventa e dois, zero, zero. Vamos voltar com os signos? Vamos com os signos? Vamos. Bora lá, então. Vamos agora com o escorpião. Boa. Atenção, escorpião. Sua intuição estará bem forte nos próximos dias. Ótimo pra você se orientar com clareza em um tempo de enganos e excessos. Imagens falsas não fazem a sua cabeça. Mas deixe que acreditem no contrário. Hum, escorpião. Agora eu vou legislar em causa própria. Sagitário. Vou ler o meu signo. Bora lá. Uma das semanas mais desafiadoras do ano pra você começa agora. E começou mesmo. Desafiadora hoje pra mim. É. É verdade. Eu falo, tá. Tá desafiadora e tá desafiando. Desafiou o Romário já também. Pode crer. É verdade. Quanto mais certezas, mais decepções. Quanto mais fé, menos flexibilidade pra aceitar a diversidade. Olha, isso é importante. Boa dica. Tome cuidado. É. Tome cuidado. Eu sou um homem de fé. Aquela história, né? O caminho do meio é sempre melhor, né? As pessoas que são muito... Muito ali... Ferra e fogo, né? Fica em cima do muro. É. Boa. Aquário, pequenas distrações e erros bobos podem causar grandes complicações. Para amenizar, faça um cronograma com as demandas da casa e do trabalho. Assim, você conseguirá ter clareza sobre o que é preciso fazer. Olha, bora se organizar, aquário. Muito bem. Signo de aquário. Para finalizar, peixes também. É, olha só. Vamos fechar o portal agora nessa manhã. Fecha o portal. Agora é o meu signo, pisciano. Ouça bem, Luciana. Fale. Agora você finalmente terá de tomar decisões firmes sobre profissão e vida familiar. Olha. A pressão pode vir de dentro, afinal, já era a hora de se posicionar. Deixe as reticências para os romances. Olha, tudo a ver. Olha só, hein. Esse horóscopo essa semana... Tá tenso. Tá verdadeiro. Tá verdadeiro, não tá? Tá verdadeiro, não tá. Agora não serviu para você, serviu para mim, meus... Tô com medo. Tô com medo. Tô com medo desse horóscopo. É, vamos falar das férias suas e de todos, que a gente tá no mês, né? Mês de junho, julho. E mês de julho é mês de férias escolares, né? Glória a Deus. E aí, gente, a galera merece descansar, né? O Paulo Marcelo que o diga, né, Paulo? Pode crer. É, então aproveite as oportunidades, as ofertas exclusivas da CVC e viaje para os melhores destinos do Brasil e do mundo com preços imperdíveis e as melhores condições de pagamento. Tudo em até 12 vezes iguais, pessoal. 12 vezes. Passagens aéreas, diárias de hotéis, pacotes completos, ingressos e muito mais. Tudo para você curtir as suas férias do seu jeito, com o apoio e segurança que só a CVC oferece. Férias eu mereço, na CVC eu posso. É, Paulo, olha lá. Sou fã da CVC, três lojas em Poços de Caldas. Um abraço, Robson e toda a equipe CVC. CVC sempre com você. Deixa eu mandar um abraço aqui, Luciana. Mande. Tá ouvindo a gente em Campinas. Eba, quem? Meu grande amigo André, grande pessoa. André, eu conheci o André em um curso de narrador esportivo. É mesmo? Há nove anos atrás. E aqueles amigos que a gente faz para a vida, né? Que legal. A gente se encontra há pouco, mas tá sempre se falando. Tá sempre em contato. Que bacana, Paulo. Um abraço para o André. Narrador esportivo. Um grande abraço. Meu irmão Andrézão. Gente fina. Um abraço aí em Campinas. Tá linda Campinas também. Não é uma cidade bacana, né? É, Campinas é legal. É grande. É bem bacana. Falta segurança. Falta segurança. Falta segurança, mas é uma cidade muito bonita. E por falar em narrador esportivo, tá na hora do futebol. Voltar à tona aqui na Transamérica. Caposta de Caldas, um 90,3. Luciano Abreu. E o Bolão da Lu tá chegando na área. Apita o árbitro. Começa o jogo aqui na Transamérica. Começa. E aí, como é que foi o Bolão da Lu? Bolão reverso. Vamos lá, hein? Bolão da Lu. Demorou, mas chegou. Oitava rodada, brasileirão. Sexta-feira foi o início dessa loucura. Foi o início. O Vasco venceu o Internacional por 2x0 lá em São Januário. Eu falei que o Vasco ia ganhar, não falei? Viu, Lu. Quem diria, gente? Ponto pra Lu. Yes. Ponto pra Lu. Ainda no sabadão, teve Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Ponto pra Lu de novo. Acertei. Tá fazendo barba, cabelo e bigode, hein? Ainda no sábado, 7 da noite, o Grêmio venceu o Fortaleza por 1x0. Errou. Errou. Essa não deu, não, hein? Não deu. Você botou o Fortaleza. Botou o Fortaleza? Você botou o Fortaleza. Poxa, mas foi bem. Foi bem, teve bom. Não, não tem mais. Olha só, hein? O Cruzeiro e o Corinthians se enfrentaram no sábado à noite. Deu empate, hein? 0x0. A Luciana colocou aqui vitória do Corinthians, mas Cruzeiro e o Corinthians ficaram no 0x0. Então errou aqui. Errei. É. Ceará e Bahia. Ceará e Bahia, você colocou vitória no Ceará. É que você foi o contrário, que você estava torcendo para o Bahia, lembra? Verdade. Mas deu 0x0. Verdade. Deu empate. Deu coluna do meio. Então errou também. Começou bom. Já está ruim. Começou bem. E o Galo perdeu. Mas apostando no Santos, né? É. Mas 3x1 Santos. Foi ruim. É. Mas na Vila é difícil, Paulo. Mas está bem. O Galo está bem. Está. Está bem, não. Foi bem. A gente está ganhando a Copa do Brasil. Isso que eu ia falar. Está passando de fase aí. Está bom. Teve outro 0x0 na rodada também. O clássico no Rio. Fla-flu. Aliás, flu-fla, né? Fluminense e Flamengo no Maraca. Jogo de ontem à noite, 7 horas. 0 Fluminense e 0 Flamengo. Luciana colocou aqui. É. Eu preciso colocar empate. Fluminense. Tinha falado com o Fluminense. Apostando que o Flamengo ia ganhar, né? É. E o CSA perdeu em casa para o Botafogo. E é? Foi 2x1. Você botou o CSA também. Acertei. Luciana Abreu. Errei. Luciana Abreu. É, gente. Você foi muito mal. Você foi rebaixada para ser por divisão da nossa rodada. Gente, mas eu não estou acertando nem quando estou falando ao contrário. Hoje à noite tem Goiás e Chapecoense. Ai, credo. Estou com ferramenta ainda. Goiás e Chape. Você colocou Goiás. Então torce para o Goiás. Ah, eu já coloquei. Já. Você acertou duas, Luciana. Acertei duas. Você acertou duas e errou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Gente, mas está difícil demais. Você errou muito. Que isso, gente. Quem diria que Flamengo ia empatar 0x0? Que coisa que é essa? Deu ruim, hein? Deu ruim. Deu muito ruim. Deu ruim. Ô, Paulo, deixa eu falar uma coisa para você. Oi. Você tem mais? Não, pode. A gente fala aqui no final. É porque nós esquecemos do Capricórnio. Esquecemos do Capricórnio? Esquecemos do Capricórnio, Paulo Marcelo. Por isso que vocês estão me cobrando aqui do Capricórnio, Paulo. Vamos ler o signo de Capricórnio. Galera, desculpa. Pulamos o Capricórnio. Olha, capricornianos, a sabedoria de quem já se virou do avesso e teve que se reinventar ajuda muito. Além das aparências, dos vaidosos e dos que querem sempre tirar vantagem, você se mantém no prumo. Comemore. Olha, capricornianos, foi o único horóscopo positivo. Foi o do signo de vocês. A gente não podia pular. Desculpa, viu? Está aí a dica aí já para a semana. É o signo do França, inclusive, Capricórnio. É? É. É o signo dele, esse malacabado que está ouvindo a gente lá. Foi o único bom da semana. Foi o único bom da semana. Que coisa, hein? Não, mas todos te trouxeram dicas. É aquele puxãozinho de orelha que vale a pena. A gente levar em consideração. Muito bem. Olha, daqui a pouco eu passo a classificação. Só falar do COPE, Centro Odontológico de Poços. Aqui na Assis Figueiredo, está demais, hein, gente? Vale a pena conhecer a estrutura do COPE. Sabe onde fica? Assis 1285. Tem atendimento para clínico geral, sem necessidade de agendamento. Além de especialidades como ortodontia, implantes e também tratamento de canal. Liga lá. 3722-9080. 9080. COPE porque sorrir é o melhor da vida. Sempre. Só lembrando, Luciana, que tem um jogo para encerrar, que é o Goiás e o Chapecoense hoje à noite. E a classificação ficou da seguinte maneira. O Palmeiras que venceu, segue líder. 19 pontos. Olha, Paulo, eu estou achando que o Palmeiras vai levar esse campeonato. Está difícil segurar. Não está? Está difícil segurar. Olha. Está muito complicado segurar o Palmeiras. E olha que agora tem aqui no jogo. O jogamento está em julgamento ainda. E isso ainda tem um jogo deles lá que está sob júdice, né? A gente não sabe o que vai ser, se aqueles três pontos vão contar ou não contra o Botafogo, né? É. Teoricamente, eles estariam hoje com cinco pontos na frente do segundo colocado. Estão abrindo uma vantagem boa, né? Muito boa. Estão embalados aí. Tem dois na frente do Santos, que assumiu a segunda colocação agora. O Santos é o segundo, 17. O Atlético Mineiro caiu em uma posição, o terceiro com 15, seguido do Botafogo, também com 15 pontos, fechando o G4. Vamos lá em quinto, Flamengo 14, Bahia 14 também, os seis primeiros. Oh, Bahia. Estariam na Libertadores do próximo ano. O Internacional é o sétimo colocado com 13, seguido de São Paulo. O Corinthians é o nono, com 12 pontos. Manteve-se ali na posição. Tudo bem. Tem também o São Paulo em oitavo com 13. O São Paulo com 13, Corinthians com 12. Me perdoem, eu falei errado aqui. O Corinthians tem 12 pontos em nono. São Paulo é o oitavo com 13. Em décimo, Atlético Paranaense com 10, seguido do Ceará em décimo primeiro, com a mesma pontuação. O Goiás é o décimo segundo com 9, e aí com 8 pontos. O Grêmio é o décimo terceiro, o Cruzeiro é o décimo quarto. Chapecoense, vamos lá, tem uma fila com 7. A Chape é a décima quinta com 7. Fluminense, décimo sexto, 7. E os quatro últimos colocados. Com 7 pontos também, Fortaleza. O Vasco é o décimo oitavo com 6. O CSA é o décimo nono também com 6. O Havaí é o vigésimo com 4 pontos. O Vasco está subindo ali, escadinha, subiu duas posições. permanece ainda no Z4, mas está melhorando. Está saindo do sufoco, né? Está melhorando. É. Falando em sufoco, vamos fazer o giro de notícias agora? Depois da vinheta, na voz dela, Luciana Abreu girando o noticiário aqui na Transamérica. Tocando músicas, trocando ideias, sem perder a notícia. Transnotícias Transamérica. É, vamos lembrar aqui aquele caso que deixou todo mundo chocado aqui em Poços de Caldas do cemitério, né? Que foi invadido e vandalizado na última quarta-feira. O delegado Renato Sato, que é o responsável pelo caso, já identificou o suspeito, na verdade, no mesmo dia, né? Segundo o delegado, esse homem que teria feito toda essa bagunça no cemitério sofre de transtornos psiquiátricos e estava com as falas desconexas devido ao surto. O delegado conversou com a família do suspeito e eles confirmaram que o homem contou que havia invadido o cemitério. O suspeito foi internado em uma clínica na última quinta-feira. A polícia deve ouvir ele nos próximos dias. As investigações continuam para saber se o homem teve a ajuda de uma outra pessoa ou se ele vandalizou o cemitério sozinho. As investigações seguem a todo vapor com relação a esse caso. Falamos aqui na semana passada, Luciana, que a polícia daria uma rápida resposta à população e foi o que aconteceu, né? Foi, no mesmo dia mesmo, ele já identificou, eles já identificaram, né? Conversaram com ele. Por isso viram aí que ele estava com as falas desconexas. É. Estaria em surto. Que coisa. E um porteiro e um vigilante foram feitos reféns durante um assalto a um frigorífico também aqui em Poço de Caldas nesse sábado. De acordo com a polícia militar, os assaltantes levaram mais de 15 mil reais do local. O porteiro contou à polícia que foi verificar o funcionamento da rede de internet e das câmeras de monitoramento, quando foi surpreendido por dois homens armados com pistolas. O vigilante também foi rendido por outros três homens armados. Os dois foram trancados dentro do baú de um dos caminhões que estava no local. Os assaltantes seguiram até o cofre, que foi quebrado com golpes de marreta. As vítimas chegaram a ser retiradas do caminhão e foram obrigadas a ajudar no arrombamento do cofre. Os dois ainda foram trancados em um banheiro antes de voltarem para o baú do caminhão. Os criminosos fugiram em uma caminhonete. Além do dinheiro, eles levaram um frigobar e dois celulares. O porteiro e o vigilante só conseguiram sair do caminhão e chamar a polícia uma hora e meia depois que o grupo já havia fugido. A perícia esteve no local e as vítimas não ficaram feridas. Em Andradas, o carro usado pelos bandidos foi encontrado pela polícia militar enquanto eles realizavam uma blitz lá na cidade. Segundo a polícia, a caminhonete, que era furtada, recebeu ordem de parada nessa blitz. O motorista não obedeceu e fugiu. Ao passar pela avenida, ele perdeu o controle e bateu o carro. Testemunhas disseram que pelo menos três homens estavam no veículo. Eles fugiram após a batida. Dentro do carro havia mais produtos furtados, como geladeiras e outros equipamentos. Os itens e o veículo foram apreendidos, mas até o momento ninguém foi preso. Nossa, que loucura isso, né? Que tensão, hein, Luciana? Fazer as pessoas ficarem presas no caminhão baú durante mais de uma hora e pedir pra ajudar no arrombamento. Gente, que horror. Que isso, que loucura. Frigorífico. Muito tenso. Você viu as imagens do frigorífico passando também? Então, então. Pelo amor de Deus, hein? É isso, Paulo. Tô fora. E um carro foi abandonado após um acidente na avenida João Pinheiro, em Poços de Caldas, na noite de sábado. O veículo bateu em um poste por volta das 11 horas da noite. Segundo o corpo de bombeiros, testemunhas relataram que uma mulher foi vista saindo do carro logo após a batida. Ela estava desorientada, mas teria conseguido entrar em um ônibus circular. Ela não foi localizada. Com a batida, o carro teve a frente destruída. Não houve mais feridos. O veículo ficou em responsabilidade dos bombeiros. Essa outra história também, a pessoa abaixa do carro, sai do carro, para o ônibus circular e vai embora. Que chapuletada, hein? Larga o carro lá. Você sabe que eu já contei um caso, às vezes a pessoa entra em pânico ali, ela surta. É, e fica zonza, né? Porque é uma batidona de frente, né? Nós contamos uma vez um caso que o pai deixou ali a família e saiu do carro correndo. Ele assustou tanto. Ah, ele ficou assustado. Ele ficou maluco, ele ficou perdidácio e ficou correndo. Acontece. Acontece. Pode acontecer sim. Acontece sim. E um rapaz de 25 anos foi preso em Casa Branca, no interior de São Paulo, após tentar jogar o carro contra policiais militares, na madrugada dessa segunda-feira. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Civil, o motorista estava embriagado e durante o depoimento no plantão policial, ele chegou a dizer que queria ter matado ao menos um PM. Olha que coisa... Que isso? O crime aconteceu por volta das duas horas da manhã, na saída de um rodeio, que ocorre na cidade. Uma câmera de segurança registrou o momento que o carro vai em direção aos policiais e atinge uma das viaturas. Segundo o delegado Vanderlei Martins, o suspeito vai responder pelos crimes de embriaguez ao volante, dano ao patrimônio público e tentativa de homicídio contra os policiais militares. Tem que responder mesmo. Falar que vai matar PM, tá encrencado. Não, e outra coisa, além de não ter... Imagina, por sorte, ele só estragou a viatura, mas podia ter, de fato, machucado alguém. O Chico tá falando que ele é burro. Ah, com certeza. O Chico tá falando que ele é muito burro. Pessoas inteligentes não costumam agir dessa forma, né, Chico? A gente acredita que não. Olha, e duas crianças e uma mulher caíram de um brinquedo conhecido como Barco Viking, no início da noite desse domingo em São Gonçalo do Sapucaí. Segundo a polícia militar, as vítimas caíram de uma altura enquanto brincavam na atração do parque itinerante instalado no Largo do Rosário. Olha que tenso. O caso aconteceu por volta das 6 horas da tarde. Os meninos de 12 e 10 anos e a mulher foram atendidas ainda no local por uma equipe médica do próprio parque. Depois, eles foram levados de ambulância para o hospital da cidade e devem ser transferidos para um hospital de Varginha. A princípio, a informação é de que os dois meninos estão com lesões graves. A polícia ainda não informou quais foram as lesões da mulher, mas não disse sim, perdão, que a lesão da mulher foi na perna. A perícia da Polícia Civil de Pozo Alegre foi para o local. Meu Deus do céu, você imagina cair de um barco viking? Eu tenho muito medo desses parques itinerantes. Eu não deixo os meus filhos... Eles fazem um barulho estranho. Faz barulho estranho, monta e desmonta, não deve ter a manutenção adequada. É como equipamento de casa mesmo. Toda vez que você monta e desmonta, você nunca fica faltando peça. Imagina um armário, você começa a desmontar uma, duas, três vezes e vai dar uma folga ali. Não é? Sempre uma peça em uma outra e fica faltando. Aí a hora que você olha e fala, uuuh, sobrou esse parafusinho, de onde será? O bom desse tipo de parque, você pode escolher com adrenalina. É, eu tô fora. Você quer com emoção ou sem emoção o passeio, né? Gente, eu nunca gostei. Eu tive uma experiência ruim dessa quando eu era criança. Sério? Você foi jogada de volta no barco Vicky? Não, Deus me livre. Bomba no transalinho. Aí tinha explicação pra cadeira, né? Bateu de cabeça, mas não, não foi. A roda gigante parou e eu tava no alto com uma prima mais nova e a minha prima ficou com razão, criança, mas graças a Deus eles conseguiram fazer a roda gigante voltar a funcionar e todo mundo desceu, mas a gente ficou um tempão parado lá em cima. Meu Deus. Eu não gosto desses parques itinerantes e acho que deveria ter uma fiscalização mais adequada, viu, Paulo? Mil vezes a roda gigante do que o barco Vicky, porque o barco Vicky não tem se é onde você segurar. Não, o barco Vicky funcionando bem já é um risco. Já é um risco. De uma criança foada ali. Mas é o que eu mais gosto, viu? É. Eu lembro do Play Center quando eu ia. Nossa, acho que tem isso. Ah, era uma delícia aquilo. Nossa, que coisa gostosa. É, eu sou meio medrosa pra essas coisas. Mas ele funcionando adequadamente, ok, mas né, olha só, por prejuízo. Ó, vou trazer uma última notícia agora, notícia boa, viu, gente? O mundo está mudando muito rápido em vários sentidos, tá? Então, pra gente tentar ver as mudanças e organizar e saber dos desafios, o profissional de recursos humanos também tem que ter habilidades. E uma dessas é a formação multidisciplinar e a capacidade de entender os processos da empresa de uma forma mais ampla, tá? E aí o Senac está fazendo um curso de gestão estratégica de pessoas, tá? O evento é gratuito e vai ser no dia 13. Quem se interessar pelo assunto pode ter uma oportunidade aí pra se aprofundar nesse workshop gratuito. Chama a gestão estratégica de pessoas. Vai acontecer no próximo dia 13 de junho na unidade aqui de Poços de Caldas em dois momentos, pela manhã, das 8 horas da manhã às 11 e meia, e depois um evento voltado especificamente pro público que atua com gestão de pessoas e líderes, à noite, das 6 e meia da tarde até às 10 horas da noite. O professor que vai abordar o mesmo tema, porém para o público diferente que busca mais informações e conhecimentos na área. Como eu já disse, o evento é gratuito e os participantes poderão, vão receber um certificado no final ali de participação. As inscrições e as informações podem ser obtidas no site mg.senac.br ou pelo telefone 0800 724 4440. Que da hora esse curso. Muito legal. Chico estava falando desse curso que ele quer fazer. Que ele quer fazer? Quer fazer. Aí bacana, Chico, dia 13, depois o dia dos namorados, quinta-feira, se eu não me engano. Você não tá fraco não, hein, grande Chico. Deixa e calma, tá não. Chico não tá fraco não. Bacana esse curso. Um abraço ao Ronaldinho, Ciófila do Senac. Ah, o pessoal lá é bacana demais. A Lina também, que é a gerente, a supervisora lá. O pessoal manda bem demais da conta. Vamos nessa? Vamos falar da Larchop? Claro. Você que manda, Luciana. Vamos falar, porque ó, se você tá procurando as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região, gente, lá na Larchop você encontra, tá? Boa. Porcelanatos, revestimentos, louças, metais, esquadrinhos. Margarias, gabinetes e uma equipe de construtores e arquitetos que são altamente capacitados para melhor te atender, tá? Então é só ir lá fazer uma visita Larchop Rede de Minas, que é a marca da construção, onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções em acabamentos. A Larchop fica na Avenida Vereadora Edmundo Cardilo, número 36, no Cascatinha. O telefone é o 3712-5000. Grande abraço, Gabriel, Tati, equipe Larchop, sempre de plantão e aqui no Transa News também com a gente. Vamos pro intervalo? Bora. Daqui a pouco tem doutora Ana Paula Quinteiro. Tem doutora Ana Paula Quinteiro com convidada, Henriette Delavec estará com ela. Bate-papo promete. Conosco, né? Conosco. Bora trocar ideia daqui a pouco no Transa News, até já. Transa News, oferecimento. Carolina e Tur, Bom Pastor, Larchop, Intralote, COPE, Centro Ototológico de Poços, Aplicativo Primeira Mesa. Transamérica 118. Maravilha, eu vou te indicar um produto lá da drogaria americana daqui a pouco, Ana Paula. Tá bom. Ó, tem Se Acalme, a 9,89 com 20 comprimidos só na drogaria americana na segunda-feira do idoso. Olha só, Star For, vitamina C, gente, a 9,89 com 16 unidades. Tem a fralda Big Fral, fralda geriátrica, por 16,99, absorvente geriátrico, dry, com 20, 8,19 e ainda aquelas tirinhas por 51,90, 50 unidades, tirinhas GTEC, tá certo? Nós estamos falando hoje com relação a cuidar da saúde, da pele. Qualidade de vida, né? Olha só, o sabonete Dove, ele é ótimo, né? Muito bom. Tem promoção da semana na drogaria americana, vale pra toda semana. Você compra sabonete Dove a 1,85. Olha, tá barato. 1,85, o Abel disse aqui, é Paulo, é preço top, é drogaria americana com entrega pra toda a cidade com taxa única. Francisco Salles, Remigio Prezi, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro, é drogaria americana. A rede de farmácias do seu jeito não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. É, tantas boas-vindas às nossas convidadas. Sim, doutora Ana Paula Quinteiro tá aqui com a gente hoje, obrigada. Eu que agradeço, bom dia pessoal, prazer estar aqui novamente. Ela está rouca hoje. Ela está rouca. Pois é, eu tô com dor de garganta. O frio de o dia, né doutora Ana? Pois é. Mas apresente sua convidada, nossa convidada que tá aqui hoje junto. Então hoje nós estamos aqui com a Henriette de la Vecchia. Tchanan. Henriette, bom dia. Bom dia pessoal, muito obrigada pelo convite. E vamos viver melhor. Vamos viver melhor, não é isso? Vamos viver melhor. Essa é a dica, né? Viver sempre melhor, né Luciana? Sim, sim. Sempre. Olha gente, acontece nos dias 14, 15 e 16 de junho na Urca. Um evento super bacana, um seminário regional. Envelhecer com dignidade, a longevidade em perspectiva em Henriette. Sim, sim. Que da hora, hein? Não basta viver muito, né? A gente tem que viver com qualidade. Esses anos a mais de vida que a gente tem, eles tem que ser vividos com dignidade. Perfeito. Não é? No mínimo, dignidade. Com certeza. Então é isso que a gente veio aqui conversar. Que legal. Bacana. E o que que... Vamos começar então. Vamos falar. Minha dúvida. Quais seriam as dicas pra gente envelhecer com qualidade? Tem algumas dicas? Algumas coisas que podem ser, devem ser feitas? Muitas dicas, né? Tem um tripé, tá? O doutor Nuno Cobra, num livro muito bacana dele, que chama Semente da Vitória, ele fala de um tripé de saúde que eu acredito que seja, assim, uma base muito fácil da gente gravar pra nós. Que é alimentação saudável, sono regular e atividade física. Então se a gente destrinchar esses três temas, a gente abre o leque pra conversar sobre qualquer tema que leve a gente a ganhar esse lucro na longevidade. Que legal. E quando a gente fala em dormir melhor, são temas que estão entreligados, né? Porque a pessoa, quando ela pratica exercício, ela tende a ter um sono melhor. Com certeza. Se alimenta melhor, é isso mesmo. Um hábito, um hábito leva a outro hábito. Um bom hábito nos leva a criar outros hábitos. Chama hábito lateral isso, né? Uma coisa puxa a outra. Sim, quando uma pessoa, por exemplo, começa a fazer uma dieta, ela começa a perceber que ela tá ficando bacana, que ela tá ficando mais saudável, ela vai ter vontade de fazer atividade física, ela busca. Já é um estímulo pra ela. E com isso, o sono. Quando a gente fala sono, a gente tá falando de descanso, na verdade, né? Que são todos aqueles temas relacionados a estresse, entendeu? Então não é só dormir em si, mas como eu passo o meu dia, qual é o estilo de vida que eu tenho que me leva a ter uma boa noite de sono. Então aí a gente abre toda a conversa pra falarmos sobre estresse, que é o grande mal do século, né, gente? Que é o grande mal do século. Quem duvida disso? Ansiedade, estresse, cansaço. Essa aceleração das coisas, né, Ana? Com certeza. Como tá tudo muito rápido. Hoje, até vocês da rádio, né? Como tem que ser tudo muito veloz. Ninguém tem paciência de ficar ouvindo uma coisa lenta, falando devagar. Ninguém quer. Não rola mais. Então a gente tem que ser muito rápido, a cada X segundos a gente tem que tá falando uma coisa nova pras pessoas. E isso gera uma ansiedade muito grande. E no final, isso pode afetar muito a qualidade de vida das pessoas no quesito descanso, né? Todo mundo fica com o pensamento acelerado. Fica ou não fica? O tempo todo. O tempo todo. Eu tô curioso com uma coisa. Claro. Eu tô curioso com uma coisa. Eu vou ser testado nesse programa. Eu vou participar. Música de suspense no Transa News, tipo Azor. Atenção, nós temos uma trilha sonora para dar vida, seguindo o que a reexitou há pouco. Não podemos ficar parado. Não podemos. Percebam vocês que nós já mudamos o ritmo do programa. Sim. Nesse momento, nós temos uma trilha de suspense para caracterizar o que eu vou passar daqui a pouco, Luciana. O que você vai passar? As meninas já chegaram aqui hoje. Momento difícil de Paulo e Marcelo aqui no Transa News. Meu Deus do céu. Henriette, o que vocês vão fazer comigo aqui nesse programa? Meu Deus. Bom, olha a música de fome, Henriette. Você está disposto a fazer isso? Sim. É o programa do Sim do Silvio Santos. Sim. 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 Eu tô com o fone, Té. Tá com o foninho já. É um teste internacional que vai medir a sua experiência. A expectativa de vida. Paulo Marcelo. Quantos anos o Paulo Marcelo vai morrer? Ou quantos anos o Paulo Marcelo vai viver? Tem isso e isso. O Paulo Marcelo. Isso vai rolar. Claro. Já tá com o papel e caneta aí pra gente poder fazer a conta? Eu tô pronto. Quem quiser acompanhar também. Tem um link, hein? Tem como fazer. Olha, pessoal, pra quem quiser acompanhar ou pra quem quiser fazer o teste, o link já está no Transa News que tá rolando no Facebook. Já tá no Facebook. Nós deixamos o link. É só vocês copiarem e colarem no Google. Tá bom, gente. Pra vocês conseguem fazer o teste também. E a gente faz aqui. E a gente faz aqui ao vivo com todo mundo e a gente vai comentando essas perguntas. Porque de acordo com as perguntas a gente pode falar algumas coisas legais também pro pessoal saber. E ó, é importante falar que não é apenas um aplicativo. É um teste baseado em artigos científicos mesmo. Sim, foi importante dizer que foi publicado na revista Nature e é uma revista bastante reconhecida, né, no mundo científico. Foi traduzido por um espanhol e agora chegou traduzido pra gente em português. Chegou sua hora, Paula Marcelo. Chegou o meu grande momento. Em torno de umas 20 perguntas e a gente vai... O que que vai acontecer? Através dessas perguntas você vai descobrir como é que você tá vivendo hoje. Ok. Tá? E aí no final você vai atingir um número. E esse número é a idade máxima que você vai atingir. Lembrando, de acordo com o que você vive hoje. Hoje. Chama teste de expectativa de vida. Vamos, né? Depois do intervalo, então, teremos... A expectativa de vida do Paulo Marcelo. Paulo Marcelo. Vai fazer a passagem em quanto tempo? É bom que dá pra se organizar, né, Paulo? Boa. Dá pra se organizar. Dá, dá sim. Dá pra falar da Ótica Contato aqui no intervalo? Vamos lá, hein? Aliás, meninas da Ótica Contato, hoje eu vou passar e tomar aquele café esperto com vocês. Tomei cappuccino lá, já contei aqui. Tomei cappuccino na Ótica Contato. Hoje você vai dar uma passadinha lá? Claro. É. Vou, vou. E vou falar muito com elas. A Ótica Contato tá com uma super promoção pro mês dos namorados. Na compra de uma armação, você ganha outra totalmente grátis. As melhores armações por apenas R$298. E o melhor, você pode comprar uma armação feminina ou masculina e ganhar uma para o seu amor. E tem mais, hein? Aquela promoção das lentes em dobro continua a todo vapor. Ali na Francisco Salles 256, o telefone é 3721 5043. É Ótica Contato, é parceira aqui da Transamérica. Intervalo na volta. Tem mais Transa News aqui na Transamérica. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. A voz deu uma sensualizada. Muito. Eu acho que eu fiquei bem sério. Muito, Chico. Aliás, tria sensual no programa, Chico Azul. Tria sensual no programa, porque realmente mudou o patamar, hein? Mudou o patamar. A voz da boca dá um diferencial. É, Paula. Isso atrai os ouvintes. Imagina a hora que eu for cantar. Isso atrai os ouvintes. Neste momento... Eu posso. Sentei... Ó, não vai, cara. Não vai. Não vai. Não tem, né, tadinha? Pra um, né? Cara, já tá rouquinha. Ó, deixa eu só aproveitar aqui, que agora é aquele horário do almoço, aquele horário, Paulo Marcelo, aquele que a galera costuma queimar o arroz. Gente, atenção aí, hein? E se acabar o gás, vocês já sabem que é Castelo Gás, tá? Era o Palácio dos Fogões, que mudou de endereço. Agora é Castelo Gás, com uma estrutura ampla pra melhor atender você, cliente. Também eles fazem as entregas em toda a cidade e os funcionários vão uniformizados, pessoal, porque é pra melhorar a identificação, aí é uma questão de segurança, tá? É, a Castelo Gás é revenda autorizada pela ANP e fica na parte de cima da Avenida João Pinheiro, o número é o 2603. Mas, ó, faltou gás, acabou o gás, é só ligar, o Disque Gás é gratuito, é o 0800 035 51 15 ou pelo telefone 3722 1591 Castelo Gás. Show de bola, equipe Castelo Gás na Zona Oeste, aqui de Poços de Caldas. Eu pedi música sensual, o Chico botou Mário Zan, Festa na Roça. Cada um tem o seu fetiche, né? Você podia ter colocado neste momento, né? Bomba no trans ali, o Chico Azul tem fetiche com Festa Junina. Não, Chico, cadê a música neste momento, Chico? É, é uma sensualidade diferente. É, é diferente, eu não sabia. É uma proposta diferente essa do Chico Azul. Ele tem fetiche com bandeirinhas, com fogueira, com pé de moleque. Sério? Isso estranho, né? Sério? Cada um com gosto, a gente tem respeito aquela aula. Claro, sempre. Sempre, né, Paulo? Pular a fogueira, Chico Azul, incessado masoquismo puro. É, pular a fogueira, pé de moleque, pé de moleque, né? Eu falei pro Chico, Chico, triviacensual, ele botou. Ou essa também é daqui, Chico Azul. Travou, coitado, ele tá até isolado, tentando trocar. Ah, calma, já, já vai. Olha isso. Calma, Chico, vai dar tudo certo. O que que tá rolando, Chico? Olha lá a trilha, festa na roça. Tem que ser sensual. Ele botou festas juninas. O sério, essa é... Super sensual, Chico. Eu tô tentando imaginar como é que consegue sensualizar com essa música. A ponte caiu, porque ele gosta. Sensualizando, vai louco. A ponte... Vamos lá, na Rambo. A ponte caiu. Com voz sexy. A ponte caiu. A ponte caiu. Assim, Paulinho? Você acha que ficou legal? Muito legal. Tá ótimo. Sério. Aliás, Gretchen fez Botox, hein? Eu vi uma matéria dela, ela fez novo Botox agora. Ela não para agora, né, de ficar dando retoque. Ela tá muito feliz. Mas o Botox é legal. A gente falando em qualidade de vida, o Botox é uma ferramenta, não é? Claro, nós teremos duas palestras voltadas para a harmonização facial dentro do evento Viver Melhor. Ah, que legal. Porque faz parte, né, a estética, a função, porque o Botox não é só voltado pra estética, mas nós falaremos bastante sobre a harmonização facial, porque todo mundo quer se sentir bem. Com certeza. E a estética faz parte, não faz. Na verdade, a autoestima é muito importante pra que a gente goste da gente, pra que a gente... Se pro bem-estar. Não, e afasta a depressão, né? Um dos grandes problemas aí que a gente enfrenta hoje, depressão. Nessa terceira idade, não é verdade? Sim, sim. Olha que legal. E a autoestima tá relacionada com isso, né? Esse estereótipo de velho, né? Que o velho é alguém que tá à margem. Tem jogado lá, né? Aí vem essa parte toda de dar uma repaginada no visual. Ah, que delícia, gente. Nossa, ele mexe demais. Os recursos estão aí pra isso. E os recursos são excelentes. Hoje, só fica com esse aspecto mais, assim, velho. Envelhecido, mais cansado, né? Cansadinho, acho que é... Cansadinho. Quem quer? Porque a tecnologia tá aí e tá pra notificamente. A Gretchen melhorou muito, hein? Melhorou. Fala sério. Melhorou. Eu acho que ela exagera um pouquinho, né? Mas ela melhorou demais. Nossa. Mas depois que outros profissionais começaram a pegar firme... Interferir ali. É, interferir. Ela ficou bem melhor. Com certeza. Outros artistas, tais como a Maitê Proença, já viram? Gente, aquela mulher não envelhece. É impressionante. A cada dia que passa, ela tá mais... Bruna Lombardi também, né, gente? A Bruna Lombardi. A Bruna Lombardi postou uma foto esse final de semana sem maquiagem. O marido dela, o Richelli também, mas eles comem muita verdura. Eles são idosos, Paulo, mas a Bruna Lombardi, ela tava sem maquiagem, de biquíni, com o cabelo pra trás. Sim, quase. Até a Barbie. Até a Barbie. Olha que legal. Sim, olha. Maravilhosa. Eu não tenho boas de ver a Bruna Lombardi. Eu falei, gente, sim. A Bruna é realmente... Ela é, né? Vera Ficha também, tá muito bem cuidada. Paulo Zulu, né? Paulo Zulu também. Paulo Zulu também. Ele come só couve com alface também, ele é muito salável, né? Ele é natureba. Ele é natureba mesmo, né? Mas é. É uma tentação, né? Tem a ver com isso também. Sim, com certeza. Henriette Delavec é a nossa convidada junto da Ana Paula, doutora. Ana Paula Quinteiro. Olha, tem um, gente, primeiro seminário regional envelhecer com dignidade, longevidade e perspectiva. Evento que acontece aqui em Poços de Caldas, dia 14, 15 e 16 de junho na URCA. Temas diferenciados, palestrantes diferenciados também, né? Sim, eu tô ansiosa pra ver aí essa expectativa de vida sua. Tô louco, hein? Vamos começar? Vamos, claro. Atenção, pra quem está chegando... Olha, recebemos mensagem há pouco. É. Falamos há pouco do Galvão, meu grande amigo e irmão da RGB. A ele, o Scud, o Galvão tá viajando, mas a mensagem chegou até ele. Olha! Ele está em outro estado trabalhando e a mensagem chegou até ele. Grande Galvão, meu amigo, tocamos o hino da Caldência há pouco. Um abraço ao Alain, o Galvão, o Scud. Galera, gente boa demais. Tamo junto aí, hein? Tamo ouvindo a gente lá, tá vendo só? Legal, que bom. Bom demais. Joga. Bom, vamos explicar de novo pro pessoal que tá chegando agora o que nós vamos fazer agora, Henriette. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o teste de expectativa de vida do meu. Do Paulo Marcelo. Vamos pegar o exemplo aqui, Paulo Marcelo, né? Que vai ser o nosso representante. Cobaia. Cobaia. Tô pronto pra qualquer coisa. E aí é o seguinte, Paulo. Vamos lá. Nós vamos responder algumas perguntas. O público, se quiser fazer, tem um link aí, né, Ana? Tem o link aqui no Facebook. Que as pessoas podem também descobrir. Nós vamos fazer a primeira pergunta. Nós vamos começar, todos nós, com o número 76. 76. Por que 76? 76 é a expectativa de vida média do povo brasileiro. Ok. Então, 76. Primeira pergunta. Qual é a sua idade? Se você tiver... Tem que falar? Não. Não, eu não vou falar. Eu vou falar. Tem uma média aqui, Paulo. Se você tiver entre 30 e 50 anos, você vai adicionar 2 anos nesse número 76. Não precisa falar a minha idade, então? Não. Você só vai adicionar... Se você... Você tem até 50 anos de idade? 42. 42? Então, você vai adicionar 2. 2. São 2 anos. Eu vou somar o 76. Isso. Vai ficar 78. Quem tiver mais de 50 anos, vai adicionar 4. Ok? Ok. Então, você tem... 2. Então, adiciona 2 nesse número. Quanto que deu? 78. 78 anos. Já ganhou 2. Está aumentando. Obrigado, pai do céu. Sexo, calma. Sexo masculino ou feminino? É, masculino. Masculino. É, masculino. Eu tenho uma triste notícia. Você vai ter que tirar 3 anos. Eu falo não é fantástico ser homem nessa vida. Eu sempre disse isso. Tira 3. Perdeu 3 anos. Vamos lá. Se quem for mulher e estiver fazendo o teste, vai adicionar 4. As mulheres têm uma proteção hormonal e elas têm uma tendência a viver mais. Está vendo? Porque eu acho justo e merecido. Eu também acho, gente. Eu acho justo e merecido. Caiu a minha idade. A gente trabalha muito mais. Quantos anos você tem aí agora? 75. 75 anos. 75. Agora, vamos falar da cidade que a gente vive? Vamos lá. Isso também influencia no tempo de vida que a gente tem. Boa. A cidade que você vive tem entre 10 mil e 2 milhões de habitantes. Sim ou não? Sim. Sim. Então, a gente deixa do mesmo jeito. Só tem uma chance de a gente adicionar anos a esse tempo aí. Quem mora em cidades com menos de 10 mil habitantes. É mesmo? Então, se tiver alguém aí morando, que está ouvindo a gente, que mora numa cidade pequenininha, pode colocar 2 anos. Boa. Nós vamos ficar do mesmo jeito. A gente não está perdendo. Se a gente morasse numa cidade bem grande, a gente perderia uns anos. Mas a nossa está média. Então, 75? 75. Estou mantendo. Estou firme aqui. Estou firme mesmo. Paulo Marcelo, vamos falar da sua herança. Vamos lá. Seus avós. Vamos nessa. Pelo menos um deles passou dos 85 anos? Sim. Então, adiciona 2 anos na sua vida. Opa! 2. Ok. Se todos os seus avós passaram dos 80 anos, você pode adicionar 4. Se não, vai ficar do mesmo jeito. Todos os avós não passaram. Não passaram. Então, deixa do jeito que está. Se quem estiver ouvindo tiver os 4 avós acima de 80 anos, pode colocar 4 pontos. Por enquanto, eu estou pagando imposto na Terra. Está bom. Está bom. 77 anos. É verdade. A herança genética tem muito a ver, né, gente? É um fator de 40 anos. A gente encontra aí pessoas que... Avós que fazem muitos filhos. Sim. E o avós que fazem 6 filhos. Isso é saúde, né? Não é que não é um coelho, praticamente. Mentalidade, né? Falta de televisão. É praticamente um coelho na família. E esses filhos. É verdade. Vamos falar um pouco de herança genética para doenças. Paulo Marcelo, algum parente seu morreu de doença cardiovascular? Antes dos 50 anos? Sim. Sabe, infarto? Sim. Antes dos 50. Antes dos 50. Sério? Sério. Paulo Marcelo. Não é uma boa notícia para mim. Meus pésames. Você vai tirar 4 anos da sua. Tudo bem. A gente nem chegou no meio do teste. Você adiciona daqui a pouco. Alô, São Pedro. Estou chegando. Irmão. Irmão, irmã. ou um dos seus pais teve câncer, doença de coração ou diabetes desde a infância? Sabe aquelas pessoas que já nascem com problemas de saúde? Eu tive um irmão que faleceu com problema de saúde. Bem bebezinho. Mas não era com nenhum desses problemas. Não, né? Então não. Porque essas é que são as que tiram tempo de vida. Então não. Beleza. Segura 73 aí. Obrigado, papai. Quantos anos aí, Paulo Marcelo? 73. Paulo Marcelo, você está abaixo da expectativa do brasileiro. Vamos ver se tem perguntas que melhoram. Acho que essa tem. Vamos lá. Essa é sua chance. Ai, meu Deus. Salário base. My God. Ele perdeu 10 anos. E aí, gente? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu tenho 10 anos? Atenção para o ano funerário. Vamos ligar para a funerária já. O povo brasileiro. Oh, meu Deus. Quem ganha salário mínimo tem que tirar dois anos de vida. Infelizmente, né, gente? O povo mais sofrido, que tem uma restrição financeira, perde anos de vida, né? Com certeza. Perde qualidade de vida também, né? Perde. Perde muito. Quem está aí ganhando mais que isso, que considere-se um pouco acima dessa média, deixa do jeito que está. Bom, você não perdeu, né? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Papai do céu olhou por mim. Escolaridade agora. Nível de escolaridade. A gente sabe que quem estuda um pouco mais também tem uma relação com, acho que é o acesso, né? A cultura e tudo mais e tem mais oportunidade. Então, vamos lá, Paulo Marcelo. Se você tiver formação de nível profissionalizante ao universitário, você adiciona dois anos. Dois anos. Se for nível primário, aquela básica lá, primeira, quarta série, deixa, tira um, né? Então, quanto que deu aí, senhor? 75. 75? 75? 75? 75? 73 foi 75. Ah, sim, caramba, é isso mesmo. 75. 75. Certinho. Outra pergunta. Chegamos na metade do teste. Oh, my God. Você tem mais de 65 anos, não, né? E continua trabalhando? Essa pergunta é só para quem já é idoso, que vai adicionar anos. Não é o caso do Paulo Marcelo. Então, 75. Mantinha. Nós vamos ter que fazer uma parada básica. Podemos continuar depois do intervalo. Claro, claro. E a próxima pergunta vai... Vamos lá. Vai expor o Paulo Marcelo. My God. Meu Deus. Oh, my God. Vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Posso falar só da Casa Sertaneja rapidinho? Vamos lá. É que é a Semana do Dia dos Namorados, né, Paulo? Boa. E lá, ó, até o dia 12, gente, não pode perder, tá? Tudo em até 12 vezes sem juros, tá? Na Sertaneja você encontra presentes inesquecíveis. Confira, Smart TV LG 43 polegadas, tá? R$ 1.699,90 em 12 vezes sem juros. Smartphone Motorola Moto G6 Plus de 64GB, R$ 1.599,90 em 12 vezes sem juros. Aquecedor elétrico multilaser R$ 89,90 em 3 vezes sem juros. Gente, tem um dia dos namorados perfeito. Seu par merece aquele presente da Casa Sertaneja Eletro. Lá ninguém pede negócio, não, viu? Vocês podem comprar na loja ou pelo site. Vale a pena passar por lá. Na Francisco Salles 555, o Luciano Abreu vai nos deixar. Você vai com o rádio ouvindo? Com certeza. Eu quero ouvir o final desse teste seu. Mas eu acho que você vai bater nos 80, Paulo. Eu tô gelado aqui. Eu acho. Eu tô gelado. Põe a mão. Põe a mão. A luz do fim do túnel. Ele está tenso. Eu tô praticamente um defunto aqui. Põe a mão. Põe a mão. O homem que não tem frio, gente. Eu tô praticamente um defunto aqui. Mas eu acredito em você, Paulo. Eu acredito, gente. Espero encontrar com você amanhã aqui no Transa News. Com certeza. Olha você. Não brinca caindo aqui. Amanhã eu tô de volta, gente. Obrigada pela companhia de todos, viu? Até amanhã. Vamos pro intervalo daqui a pouco e a parte final. Até já. A capela, a sua voz. Ficou legal. Ficou bacana. Ah, então tá bom. Bacana também. A VIP Materiais Elétricos aqui em Postos de Caldas tem promoção pra hoje, hein? Pessoal, a semana começou com promoção lá. Tem lâmpada em LED por R$5,99. Refletor de LED por R$15,90. A partir de R$15,90. Plafom de LED, 18 watts de sobrepor, lindão, por R$21,90. Tem também a Plafom de Consoquete de Porcelana, R$2,49. Não se deixe enganar com a concorrência Bora Pra VIP. Na Remigio Prez, a R$41, tem entrega, viu, gente? Eles cobrem qualquer orçamento. É só entrar em contato com eles no 984-314-533. Também no 3714-7001. VIP, parceiro aqui da Transamérica. Hoje com a doutora Ana Paula Quinteiro. De mais um bate-papo e também a Henriette Della Vecchia. Falando aqui sobre um evento super bacana, né? Que acontece aqui em Postos de Caldas. Que está pra acontecer aqui em Postos de Caldas. Nos próximos dias 14, 15 e 16. E pra quem está chegando agora, nós estamos fazendo uma contagem de tempo. Um teste de expectativa de vida. Teste de expectativa de vida. E eu estou firme e forte aqui. Estou com 75 anos até agora. Vamos lá. Vamos lá, seguindo. Chico Azor, música de relacionamento. Música tensa. Paulo Marcelo. Próxima pergunta. Você mora com alguém? Moro. Adicione 5 anos à sua vida. Opa! Você sabia que pessoas que moram sozinhas têm uma chance de viver menos? É mesmo? É verdade. Solidão depois de uma certa fase da vida. Diminui anos, né? Porque as pessoas ficam sozinhas. Muitas vezes deprimem. O parceiro é muito importante. Existem vários estudos mostrando que quem tem um parceiro vive mais. Então, adicione 5 pontos. Alô, alô, pessoal. O dia dos namorados está chegando. Dia 12. Se você quiser adicionar 5 anos à sua vida... Namorar também ganha 5? Ganha 5. E tem que casar, né? Porque tem que ser um parceiro. Tem que estar morando junto. Mas já é um começo. Tem que estar morando junto. Tem que estar morando junto. Tem que estar morando no mesmo teto. Debaixo do mesmo teto. Debaixo do mesmo teto. Então, subi de patamar aqui. Companheiro, subiu. 5. Eu também subi. O Paulinho, eu estou fazendo junto com você. Para a gente comparar, hein? Você está bem... Só que a Ana Paula está muito além de mim aqui. Agora, tem alguma coisa aqui. A próxima pergunta. Que vai dizer um pouco do passado dessas pessoas. Vamos lá. Se você já morou sozinho 10 anos da sua vida... Sabe aquele pessoal que vai morar sozinho? Tem que tirar tempo aí de vida. Você já morou sozinho por pelo menos 10 anos? 10 anos, não. 10 anos, não. 10 anos, não. Você, Ana. Também não. Então, deixa aí. Porque, gente, quem morou sozinho por 10 anos ou mais, tem aí no seu currículo de vida uma chance de perder alguns anos devido às vezes desregramentos. Pensa naquele... Quando a gente é novinho, quando tem 25 anos de idade. Eu morri 3 anos sozinho e foi muito desregrado na época. Isso não vai contar, né? É bom morar sozinho, Paulo. É muito bom morar sozinho. É, mas tem que durar pouco, né? Tem que durar pouco. Durou pouco. Aí 10 anos, 3 anos, não vai mudar. Porque senão vai perder alguns anos lá na frente, né? Graças a Deus, eu tô com 80 já. Vamos lá. Próxima pergunta. Trabalho. Quem pega no pesado tem que tirar 3 anos de vida. Pessoas que têm trabalho braçal. É mesmo? Ah, sim, aí é o desgaste físico que pode ocasionar aí, né? Algumas degenerações ao longo do tempo, lesões que podem reduzir aí a expectativa de vida das pessoas. Então, acho que aqui não é o caso de ninguém, nenhum de nós. Somos trabalhadores, mas não estamos ali na inchada, né? É verdade. É verdade. E precisamos deles, né? Precisamos muito deles. Muito deles. Muito. Exercício físico regular. Ah, é agora. O Paulinho faz. Eu faço. Eu tô parado há um mês porque eu tô com dois ligamentos estorados. Mas você faz? Quantas vezes por semana? Então, eu via numa rotina bacana de 3 vezes, 4 vezes por semana. Uau! Então, pode adicionar 3 anos a sua vida. 3 anos. Quem faz pelo menos 5, pode adicionar 4 pontos. E você, Ana? Como é que você tá? Eu faço quase todos os dias. Então, pode adicionar 4 anos aí. A Ana Paula vai pro Guinness Book daqui a pouco. Eu não tô indo porque eu tô doente. É muito bom, né? Paulinho, eu já tô com 95. Meu Deus. Atividade física é ponto comum, né? Atividade física aumenta a expectativa de vida das pessoas. Atividade física regular, boa. Pelo menos 30 minutos ao dia. A Organização Mundial da Saúde, né? Ela recomenda que se faça pelo menos 30 minutos. Próxima pergunta. Vamos lá. Na próxima pergunta, eu tô recado antes. A exclusiva proteção veicular. Preste atenção você que está ouvindo a Transamérica e assistindo a TV Plan. Gente, demais da conta. Não é um seguro, viu? A exclusiva revolucionou o mercado de assistência automobilística. Pra fazer parte é fácil. Não tem análise de perfil, sem limite de condutores, acidentes pessoais premiados. É clube de descontos. É realmente um projeto super inovador aqui pra Poços de Caldas. Uma forma diferente de proteger o seu carro e a sua moto. Trabalhando com os melhores fornecedores da região. Liga lá. 31 14 e 0190 na Assis 555 aqui na Loja 2. Seguindo por aqui. Sono. Sono. Vamos lá. Você dorme mais de 10 horas? Essa pergunta confunde muita gente. Você dorme mais de 10 horas por dia, senhor Paulo Marcelo? Não. Não durmo. Seguramente não durmo. E você, Ana? Também não. Você sabia que quem dorme mais de 10 horas por dia perde 4 anos da vida? Eu sempre... Mas que matematicamente... Eu sempre tive isso comigo. Por que eu vou dormir sendo que a vida é bela? E quem dorme demais perde muito tempo, né? Perde muito tempo. Como é que você vai fazer atividade física, por exemplo? Se você dorme a maior parte do tempo. E aí eu ganho um pontinho nessa história? A gente fica 0 a 0. Fica 0 a 0. Tá bom. A gente vai tirar ponto de quem dorme mais. Tá. Tá? Tá bom. Agora, aquele outro tripé lá do doutor Nuno Cobra, que é a parte de estresse. Vamos ver como é que é a sua? Vamos nessa. A gente vai falar de personalidade. Você, Paulo Marcelo, se define como uma pessoa tranquila, uma pessoa intensa, feliz ou infeliz? Feliz. Cada uma dessas respostas tem um ponto diferente. Poderia ser duas aí? Não. 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 Então é feliz. Feliz. Vamos lá. Feliz adiciona um ano à sua vida. Um aninho. Um aninho. Tá bom. Pessoas tranquilas podem adicionar três anos, que são aquelas pessoas calmas, que jamais se irritam. A pessoa intensa, Paulo Marcelo, tem que perder três anos. Sério? Porque são as pessoas intensas, né? Muita raiva, muita alegria, muita... Eu acho que eu sou assim. É muita intensidade. Eu sou bem intenso também, sabe? É que eu sou feliz com o que eu faço. Aham. Eu sou feliz com a minha vida e com o que eu faço. Mas eu sou intenso demais, principalmente na profissão, sabe? Eu sou muito ligado. É bem. 24 horas. Eu acho que essa pergunta, ela vai... Ela realmente deixa a imagem pra gente pensar. Mas o mais bacana é a gente guardar pra gente que é interessante a gente ter realmente um pensamento feliz. Bacana. Tranquilo, não é verdade? Boa. Diminui as intensidades, né? Eu não sabia disso. Muito bem. Verdade. Agora a gente vai falar de comportamento. Comportamento. Você já recebeu alguma multa de carro no último ano? Sabe essas de excesso de velocidade? Não. No último ano, não. Ótimo. Deixa do jeito que tá aí. Quem fez, quem recebeu, tem que tirar um ano. Comportamento de risco. Terminando aqui. Bebida alcoólica. Alcoólica. Uau. E aí, pessoal? E aí? Ah. Você bebe pelo menos uma dose de bebida alcoólica por dia. Quem faz isso, tem que tirar um ano. Quem não faz, deixa do mesmo jeito. Eu deixo do mesmo jeito. Eu também. Eu deixo do mesmo jeito. Que legal, gente. Que bom. Eu acho que a bebida, ela é interessante. Ela tem... O álcool tem aí alguns efeitos relaxantes e calmantes. Mas deve ser moderação, né? Eu tomo muita água mineral póstil de caldas. Muito bom. Muita água mineral póstil de caldas. É hidratação, né? Cigarro. Cigarro. Você fuma, Paulo Marcel? Não também. Ai, que bom. Deixa aí, então, do jeito que tá. Ana? Não. É, porque quem fuma vai perder aí muitos anos de vida. Nossa, olha isso. Muitos anos. É, você pode... Se você fuma mais de dois maços por dia, você pode perder oito anos da sua vida. Oito? Seria oito pontos a menos aqui? Sim, sim. Oito anos a menos. Aquele meio maço que muita gente aí considera fumar, né? Que são aqueles dez cigarros, perde três anos. Uau. Peso corporal. Vamos nessa. Você se considera... Você acha que o seu peso está acima do ideal, Paulo Marcelo? Hoje eu tô um pouquinho. É? Tô um pouquinho, tô um pouquinho. Mas você acha? Você é falso magro? Gai dois quilos agora com a minha parada de ir na academia. É, eu sou um falso magro. A última vez que eu fui, eu falso magro, isso mesmo. Mas você se considera com sobrepeso? Não, sobrepeso não. Ah, não. Então deixa aí. Tá de boa. Porque é o seguinte, claro, alimentação, estilo de vida. Faz toda a diferença. As pessoas vão ficando pesadas, elas vão perdendo anos na expectativa de vida, né? Então, uma pessoa obesa aí que a gente considera acima de 15 quilos a mais do peso ideal, ela pode perder oito anos da vida dela. Oito anos também, caramba, hein? Olha isso. É sério, hein? E a última pergunta pra... Pra fechar o portal. Pra fechar o ponto aí. Vamos ver quantos anos o Paulo Marcelo conseguiu conquistar a expectativa de vida em 2019. Porque isso pode mudar, né? Isso pode mudar? Pra mais ou pra menos. Depende do que você vai fazer até aqui pra frente. Você tem mais de 40 anos. Faz check-up médico anualmente? Faço. Ganha dois anos. Ganhei dois? Uau! Ana! E você? Eu ganhei dois anos também. Eu faço check-up. Faço check-up? Eu faço. Perfeito. É muito importante o check-up, porque ele vai dizer aí alguma antecedência se nós temos ou não a chance de estar aí. Tem muita doença silenciosa. Que se não fizer exame, na hora que a gente tem o sintoma, né, Ana? Aquilo já aconteceu. Principalmente próstata, né? Os homens aí se atentando aí ao exame anual, né? É, se o teste aí, gente. Acho que eu fechei bem, hein? Fechei bem. Já somei o meu aqui. Qual que é a situação? Eu também sou. 86 anos. Olha que bacana. Parabéns! 16 anos. 10 anos a mais. Daí 10 anos a mais. Do que a expectativa de vida do brasileiro. Tô no caminho certo. Tá no caminho certo. Parabéns. E a Ana? Tô no caminho certo. Paulinho. Você vai pro Guinness Book, Ana Paula? Pois é. Meu, deu 93 anos. Boa! Ótimo, hein? É isso. Fala sério, instituó. Olha, parabéns, hein? Parabéns. Eu vou te esperar lá em cima, tá bom? Eu vou primeiro. Vale a pena a gente lembrar que mais do que esse número, né? É adicionar a qualidade, o valor desses anos. Claro, claro. Né? Porque o que adianta viver tanto sem a gente poder... Sem qualidade. Sem a qualidade. De nada adianta. E é isso que a Feira Viver Melhor tem a ver com o que a gente tá conversando agora. Nós estamos reunindo lá no final de semana, na Urca, temas relativos à atividade física, nutrição, a parte de estresse, onde a gente vai ter palestras e expositores contando pras pessoas como que elas podem adicionar vida aos anos. Que demais. E olha, eu estarei lá também. Ana Paula estará lá. Estarei lá com a palestra às 9 horas, graduandos de odontologia, pra área da saúde. Nós falaremos sobre a toxina botulínica. Olha. Estarei também às 3 horas numa palestra aberta, porque o evento é gratuito, não é? Entrada franca. Exatamente. Na Urca, dia 14, 15 e 16 de junho. Eu sou fã. Eu sou fã dessas duas. Eu sou fã delas, Henriette, Della Vecchia. Sou fã dela, Paula. Vocês são demais, viu? Também sou sua fã. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Paulinho. Demais a participação de vocês aqui, como sempre. Foi bom. Foi muito bom. Foi divertido. Sucesso lá, Henriette. Até a próxima. Muito obrigada. Boa semana, tá? Valeu. Beijos. Beijos, Paulinho. Beijos pra vocês. Beijos. Pessoal. Tchau, pessoal. Boa semana. Boa semana. Não mudem de canal. Permaneçam no canal 47, 51 em HD, que daqui a pouquinho tem o Plantão da Tarde. Muita notícia aí na TV Plan. Mudando de plataforma, hein? Saindo do Transa News agora. Indo para o facebook.com.br. Ah, TV Plan Web, daqui a pouco, três minutinhos, tem Plantão da Tarde ao vivo na TV Plan. Até já. Pena. Transa News. Apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família.